O futebol aos sábados reúne o médico, o porteiro, o diretor, o motoboy, o engenheiro da obra, filhos de funcionários e, na clínica, a filosofia do trabalho coletivo de todo mundo no mesmo time funciona ainda melhor. A gente realmente vê que é uma equipe, cada um respeita o espaço do outro, não tem aquela diferença. A gente é, ah, eu sou técnica, mas o médico, não, mas o médico me trata do mesmo jeito, me trata, assim, com respeito e isso é muito importante. É que eu gosto mesmo de receber o paciente sorrindo porque ele já se sente bem e tem a questão também do ambiente, o ambiente é bem agradável. Aqui é uma família, a gente sente, mesmo sendo funcionário, a gente se sente acolhido. Logo em seguida a gente repassa esse acolhimento, no caso, é para o nosso paciente, o nosso cliente. Eu acredito que quando a gente trabalha com gosto, né, gosto do ambiente de trabalho, né, eu acho que flui naturalmente, sorriso. Fazer nove anos de atência aqui, ó, com muito prazer e orgulho de trabalhar aqui. Estou aqui até hoje, eu espero ficar muitos anos até se aposentar. A gente ouve muito os pacientes no consultório dizendo, doutora, uma das coisas que eu mais gosto de vir para a clínica é que a gente sente que está vindo para uma casa, um lugar agradável, a gente não sente como se estivesse indo para um hospital, um lugar inóspito. O termo família, ele, curiosamente, ele começou logo no início da clínica, em que as pessoas começaram a se referir, os pacientes, com a família CTO. Então nós achávamos até curioso, até porque nós, nossa empresa é familiar, né. E nós achamos isso fantástico, porque denota o quanto essas pessoas se sentem à vontade. Depois de uma década de vida, a família cresceu e já não cabia na mesma casa. Um ano atrás, começou a ser construído o novo prédio do CTO. Nós sempre tivemos esse sonho de ampliar o CTO e, graças a Deus, com muito trabalho conseguimos, né. Estamos conseguindo fazer isso, né, e é isso que nós vamos, nosso objetivo maior. Na realidade, a gente costuma dizer que a humanização é o DNA da nossa clínica. Pensando nisso, a gente construiu, dentro desse salão, dentro do projeto de arquitetura, um espaço que a gente possa aprimorar ainda mais o que a gente já vem fazendo. Nós temos alguns pacientes até que brincam, dizendo que nós somos quase uma casa de eventos. A gente se preocupa muito em fazer esses eventos internos, porque a gente sabe a importância que isso traz, tem momentos marcantes na vida desses pacientes, a alegria que isso traz, o trabalho dessa autoestima. No salão de químio, por exemplo, nós vamos ter uma área para música, para musicoterapia, que é uma coisa que a gente já faz dentro do salão, com os eventos. Nós já fizemos diversos eventos, onde a gente traz artistas conceituados, já fizemos eventos com profissionais da área de estética, já fizemos eventos até com grandes chefes de cozinha, mas sempre eventos voltados para essa questão de trazer esses momentos marcantes, esses momentos diferenciados, marcar, elevar essa autoestima do doente. Desde o início da concepção do projeto, nós sentimos a necessidade de ampliar a clínica, e o objetivo sempre foi manter essa mesma qualidade do atendimento ao paciente, aos nossos pacientes. Então, para isso, o nosso projeto foi concebido de uma forma que traga, mantém essa qualidade e o conforto ambiental, um espaço adequado, mais adequado ainda do que a gente já tem, tanto para o nosso paciente, quanto para os nossos colaboradores, quanto para a nossa equipe médica. Nós vamos ter uma quantidade bem maior de consultórios, uma área de quimioterapia também com espaço maior, isso tudo vai trazer uma qualidade maior ainda no nosso atendimento. Uma outra característica desse nosso prédio é que nós vamos ter também espaços destinados até o intercâmbio de conhecimentos. Nós teremos um auditório, nós teremos salas de reuniões interdisciplinares, onde os casos clínicos serão debatidos, e as melhores condutas para individualizar cada paciente serão tomadas. Então, esse grande pool de profissionais sempre objetivando o tratamento mais preciso, mais indicado e humanizado para cada paciente. Tratamento conduzido por profissionais qualificados e atualizados. Graças a Deus a gente tem conseguido realmente estar presente nos principais eventos da área oncológica, tanto no cenário nacional quanto internacional. Existem simpósios que são bem importantes, chaves na nossa especialidade, como o simpósio americano, que é o ASCO, e o simpósio europeu, que é o ESMO. Existem outros simpósios também de grande importância, San Antonio, San Gallen, e pelo menos dois de nós a cada ano estão em um desses eventos. E isso é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de realmente ir buscar, em tempo real, aquilo que está de mais atual, de mais novo, e a gente tem aquele compromisso de quando chegar, atualizar os que ficaram. Então, isso tem sido muito bacana, maravilhoso. Fora o networking, a gente está sempre trocando com os profissionais que a gente admira, que a gente respeita, e que a gente, por uma questão de tamanho mesmo do nosso país, não está tão próximo. Hoje a gente não só participa como espectador, como ouvinte, e realmente aprende nesse simpósio, mas muitos de nós são speakers, entendeu? Então tem uma atividade como palestrante bastante expressiva, e isso é um motivo de bastante orgulho para a gente. Muitas vezes a gente percebe que a família é excelente, mas a gente está desejando aumentar a nossa família, né? Nós procuramos, já estamos fazendo isso, procurando no mercado, na cidade, pessoas que têm conhecimento técnico, bons, e que também, se a gente não abre mão, é do coração bom. O que eu desejo é que os pacientes, ao chegarem nesse prédio novo, nessa nova casa, simplesmente se sintam em casa do mesmo jeito que se sentem hoje, mas que só percebam que a casa cresceu, que ela ficou maior, e principalmente mais completa. Legenda Adriana Zanotto